Não tem pra ninguém. Entra mês, sai mês e o Chevrolet Onix mantém a liderança no mercado. Mas o que tem esse compacto pra fazer tanto sucesso? Dion Júnior foi descobrir. Ele é o campeão de vendas no Brasil por dois anos consecutivos e agora se tornou o carro mais vendido da América Latina. O sucesso do Chevrolet Onix é incontestável, mas a pergunta aqui não quer calar. O que é que esse carro tem? O que é que esse carro... tipo Carmena, o que é que esse carro tem... Foi mal. Bom, muitas vezes o carro ganha esse título de carro mais vendido por conta das suas vendas diretas. São aquelas vendas feitas pra frotistas, taxistas, enfim, governos, até mesmo pra uma grande venda por locadora. Mas o desempenho de venda do Onix, cara, é muito interessante por esse mesmo motivo. Porque ele é equilibrado entre o atacado e também o varejo. O Onix é líder nos dois quesitos. Na comercialização direta, o carro teve 38,5 mil unidades vendidas contra 29,7 mil do HB20. Nas concessionárias da rede Chevrolet, o Onix alcançou 96,4 mil vendas, enquanto o HB20 somou 81,8 mil nas revendas Hyundai. E nada melhor do que falar com os próprios proprietários do carro para afirmar qual o segredo do sucesso do Onix. Bom, Jéssica, você é estudante, é isso? Estudante. Você roda muito com o carro? Muito mais do que eu deveria. Eu tive um acidente no início do ano de 2016 e precisei pegar um carro reserva pela seguradora. E por sinal, a seguradora me deu o Onix. Estou num carro cheio de mulheres. Por favor, meninas, apareçam. Uhul! Mas a proprietária do Onix é essa mulher. Olá! O meu Onix é um Onix LT. Sim, um LT. 1.0 ou 1.4? 1.0. Qual o motivo do sucesso do Onix? Tem uma coisa no carro que você mais gosta? Tipo, pra mim é uma coisa mais pra mim. Rapaz, assim, eu já tive outros carros muito mais potentes que esse. Tá. E quando eu troquei pro Onix, eu gostei muito mais da economia. Foi muito mais pensando na economia do que no carro. E aí foi literalmente amor à primeira vista por... Por ser um carro completo, não ter problema algum com o carro. Eu acho que isso que me deixou mais feliz. O Onix é um carro BBB, né? Sim, é um carro que eu acho ele super econômico em termos de quilometragem. Ele é um carro super confortável, é um carro moderno, tem um design muito bacana. Tanto dentro quanto fora. E é um carro que tem uma revenda legal. E tem uma manutenção também, que é muito em conta. Essa versão nova, que é a versão elétrica, porque eu já tive outro. Você já teve esse, né? Volta, volta. Você já teve outro Onix? Eu já tive outro Onix. Esse é meu segundo e eu vou trocar por um terceiro, por um quarto, por um quinto. Porque eu amo meu carro. Você sabe que o Onix é o carro mais vendido do Brasil, né? Sim. Agora, comprar um Onix tem esse requisito, né? A galera já pensa, tipo, poxa, eu vou comprar um Onix porque a revenda é bacana, porque o carro é mais vendido e tal. Só que na época que você comprou, não existia esse. Não. Então, o que é que te levou a comprar o Onix? O que me levou a comprar, eu pesquisei, pesquisei em algumas revistas, fiz test drive. Sim, que é importante. É importante, fiz test drive nos carros que eu pensava em comprar da categoria do Onix. Sim. E aí, velho, quando eu entrei no Onix, o que mais me deu jump foi o painel dele. Eu me cantei, eu me cantei, eu me cantei o painel desse carro, velho. E foi isso, pesquisa, test drive e também foi o carro que eu mais gostei de todos que eu fiz. O teste. Esse tempo, você já teve que fazer alguma coisa nele? Não. Foi caro? Nada? Não, só a revisão mesmo do carro. A revisão, preço de concessionária, né? Tem aquele valorzinho, mas é tranquilo. Eu nunca precisei fazer nenhum outro tipo de manutenção nele, não. Então, pra você, é algo que não te incomodou até o momento? Não, ainda não. Pode ser um bom quesito, né? Sim, também. E pra você, até o momento, o que mais lhe encanta em dirigir ele todo dia? O que você mais gosta do carro? Rapaz, a direção dele é sensacional. Bom, a gente falou sobre as mudanças de um modelo pro outro e tal, que são muito importantes. E o legal, que nesse novo modelo, a GM fez algumas modificações no Onix que são consideráveis, por exemplo. Agora ele vem com dois novos motores, né? 1.0 e 1.4. Lançou também essa versão aventureira, que é a Active, que é muito bacana também. E além de tudo isso, o seu carro, ele tem nota A pelo Inmetro, em consumo. Ele ganhou um selo também da Compete, né? De condições elétricas do carro. E além de tudo isso, ele vem com esse OnStar, que é de série. Sim. E olha, você que tá aí assistindo e não conhece o OnStar, se liga um pouquinho aí pra ver como é que é o esquema. O OnStar é um sistema de assistência, como eu falei, e ele vem de série em todos os carros da Chevrolet, não só no Onix. Ele permite uma integração em tempo real do motorista com o carro, de que maneira? O motorista tem o total controle do carro através do OnStar, onde ele pode utilizar o serviço por dentro do carro mesmo, ou até por um aplicativo do celular, onde ele tem o controle do carro nas mãos dele, onde ele pode abrir as portas do carro, fechar, rastrear o carro pelo celular dele. É um serviço completo pra ele ter um controle maior do veículo. Em casos de roubo, ele consegue recuperar o carro através do OnStar, onde o serviço permite o rastreamento do veículo em tempo real. Um facilitador até pra vida do motorista mesmo, pra ajudar ele nas tarefas do dia a dia, na rotina dele, pra auxiliar ele em tudo que ele precisar no dia a dia. E aí, será que depois de dois anos no topo do ranking de vendas do Brasil, e agora sendo o carro mais vendido da América Latina, o Onix ainda tem novos recordes pra alcançar? Bom, você confere novos capítulos dessa novela aqui no Bahia Motor. Até a próxima!